Fala pessoal sejam bem-vindos ao Gameplay Pro novamente e hoje a gente vai sobrevoar uma cidade da região de Ribeirão Preto que tem uma localização estratégica e hoje ela faz parte do maior logística do interior do estado de São Paulo fez aniversário dia 22 de agosto meus parabéns para Araraquara é uma cidade que por muito tempo como ela tinha vastos muitos pastos vastos ela por muito tempo ela foi a principal atividade dela foi a a criação bovina mas os tempos mudaram tanto que ela tem um setor lá da LL para quem não sabe LL ela trabalha com um trem né é uma empresa logística ferroviária tem uma central ferroviária em Araraquara da LL e hoje a principal atividade dela é a logística vamos lá vamos sair do aeroporto de Araraquara e vamos conhecer um pouquinho da cidade já tem um bairro aqui próximo ao aeroporto é uma cidade de 218 mil habitantes vamos pausa aqui e esperar a aeronave então vamos É uma cidade bem grande viu gente, bem grande. Como eu não conheço muito bem a Araraquária, não sei se estou passando em cima de distrito, alguma coisa assim. Agora dá para ter uma pista de cross ali. Parece que aqui é a estação de tratamento, alguma policia da cidade. Parece que tem uma pista de kart ali embaixo. Sei lá, acho que não é de kart não viu. O tamanho é uma pista mesmo de automobilística. Olha lá, ele fez um... o real é aquilo ali que dá dentro. Aí ele fez um super balcão ali, galpão ali. Eu acho que não é isso não. Aqui é a parte ferroviária da cidade. É muito forte essa cidade na parte ferroviária viu. Eu não sei se eu estou passando sobre... Vamos voltar para lá. Vamos voltar para lá. Vamos voltar para lá. Vamos voltar para lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. por uma parte aí da sua cidade, é só pedir uma segunda parte, mandar para mim o local que eu sobrevulo. Um abraço para vocês e até mais! Um abraço para vocês!